Música Carlos Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória e a Globo Renault do bairro Glória preparou uma semana imperdível para quem quer levar para casa um Renault zero quilômetro, bom dia Nizio Bom dia Fábio, isso mesmo, com entrada ou sem entrada o melhor negócio está aqui me procure o meu nome Nizio, eu vou facilitar tudo para você eu tenho também a linha de seminovos, PCD, CNPJ me procure o melhor negociação disso aqui antes de fechar o seu negócio, faça uma proposta para mim e venha logo para cá vem para a Globo Renault do bairro Glória porque esta semana está imperdível olha só a primeira oferta eu tenho para você aqui na Globo Renault do bairro Glória Renault Kwid Life a partir de R$ 32.490 a partir de R$ 32.490 para esta semana, Renault Duster Uroc Expression 1.6 a partir de R$ 69.990 a partir de R$ 69.990 manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Globo Renault do bairro Glória mais uma super oferta Renault Duster Dynamic 1.6 a partir de R$ 75.990 a partir de R$ 75.990 para esta semana tem a Renault Captur a partir de R$ 79.990 a partir de R$ 79.990 agora para fechar as ofertas da Globo Renault do bairro Glória para esta semana nós preparamos um semi novo olha só este veículo é um Citroën C4 Lounge este é um 2.0, o ano dele é 2015 é completasso e R$ 51.900 por R$ 47.900 a Globo Renault do bairro Glória está aqui na rua 15 de novembro com ofertas incríveis mesmo com certeza novo ou semi novo a melhor proposta está aqui antes de fechar o seu negócio vem aqui na rua 15 de novembro R$ 3.622 e o telefone é fácil R$ 3.402 R$ 3.000 vem já vem para a Globo Renault do bairro Glória afinal de contas as melhores ofertas estão aqui